Música Ver mais de volta e você sabe a cada 15 dias nas quintas-feiras tem o nosso quadro saúde bucal E o tema de hoje é um problema que muita gente pode ter e nem imagino o porquê Você sabia que dores de cabeça, enxaquecas, dores nas costas podem estar ligadas com a boca? E a forma como você mastiga? Pois olha, para falar mais sobre esse assunto Eu recebo como sempre, mais uma vez, Dr. César Andraus, cirurgião dentista Boa tarde, sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa Muito simpático, muito querido Dr. César, vamos lá, de que forma assim? Quer dizer, as pessoas que sofrem agora com enxaqueca, estamos assistindo, tem dores nas costas Isso pode vir da boca, como assim? É, meio estranho, né? Mas a dor nas costas, ela pode ser uma dor irradiada A dor de cabeça é pela compressão dos músculos, como nós vamos mostrar daqui a pouco Já pode mostrar aí, pessoal de casa Nós temos aqui, esse osso aqui é a mandíbula, é o único osso móvel que nós temos na cabeça E aqui nós temos a cavidade, o osso temporal E essa parte dessa mandíbula aqui, pega bem, né? Ela pode comprimir pela força da musculatura, ela pode comprimir aqui, essa região aqui, ó E aqui passa um nervo que vai para o bovido, né? E enerva toda essa região aqui Essa compressão desse nervo, chamado aurículo temporal, pode provocar dores e provoca realmente muitas dores Pela força desses músculos, esse aqui é o músculo macete e esse é o temporal São os músculos responsáveis pelo fechamento da boca Certo Internamente nós temos os músculos, né? Aqui os pterigoideus, pterigoideus medial e o lateral Que são os músculos responsáveis pela abertura da boca Então, as pessoas, às vezes por um nível de estresse elevado, por algum problema nessa articulação Provocam essa contração muscular E comprime demais essa região, né? E daí isso dá a dor de cabeça, na coluna, nos ombros Exatamente, comprime e dá uma dor irradiada Aqui nós temos um ossinho aqui, ó É uma pontinha aqui, né? Que é o processo estilóide que se chama Aqui também tem alguns músculos que se inserem nele que vem pra cá, vem aqui pra frente Então, a dor na nuca que muitas vezes as pessoas sentem é tudo em função dessas compressões que ocorrem Tá, mas doutor, aí como saber se a dor que eu tô tendo, se a minha dor de cabeça, se a minha dor nos ombros, nas costas É por causa desse problema aí que a gente tá citando? Sim, normalmente aparecem pessoas que já andaram em médicos, que já fizeram Já fizeram de tudo e não acham o problema Já fizeram de tudo possível pra resolver o problema E comparece até a clínica, né? Então, nós fazemos uma placa Chamada placa mil relaxante É uma plaquinha Então, a pessoa tem essa compressão aqui Desse osso com a cabeça Nós colocamos essa plaquinha Que é chamada placa mil relaxante E quando a pessoa usa essa placa, veja que o osso afastou-se dali E ela dorme com isso? Dorme É, uso, eu uso isso No início usa-se durante o dia e a noite Depois só nos momentos, assim, de muita tensão ou de dor, né? Mas isso não seria por causa do bruxismo de ranger os dentes? Também, também se usa pra isso, para o bruxismo Mas essa placa aqui, ela vai fazer uma descompressão Chamada placa mil relaxante Eu gostaria de fazer um pequeno teste com os nossos telespectadores De colocarem a mão aqui na cabeça Nessa região aqui na frente E apertar os dentes Pode apertar Vocês verão que nessa região aqui Esse músculo aqui, o músculo temporal Esse músculo aqui, ele vai pular Ele vai pulsar Não é mesmo? É verdade Sentiram isso, né? Agora, a pessoa colocando um lápis Entre os dentes Ou uma canetinha Entre os dentes Né? E aperta pra ver Aham Ranger Sumiu Não sente mais Aquela pressão que sentia antes É isso que essa placa faz É fazer esse relaxamento da musculatura Então nós trouxemos aqui algumas fotografias Mostrando casos De pacientes potenciais De sofredores de cefaleia Que se chama Dor de cabeça e cefaleia É o nome correto Nós temos aqui o caso Este caso aqui Dessa É uma senhora Uma paciente nossa lá Que muitos e muitos anos Sofrendo de dor De dor Nós utilizamos um aparelho Que é esse aqui embaixo Que dá pra você focalizar Por gentileza Vai no céu da boca É um aparelho fixo Onde somente os dentes anteriores tocam E alivia toda Essa parte aqui Alivia toda a musculatura Né? Esses pacientes Observa aqui Essas situações aqui De mal oclusão Todos tem a mandíbula travada Ou seja A parte de baixo Fica travada Ela não consegue se deslocar Então fica comprimindo Constantemente Aquela cavidade Aquele o osso lá Aí teriam que usar Ou essa A plaquinha Ou então esse aparelho É Que nem esse caso aqui Esse caso aqui Por exemplo Né? Esse paciente Esse paciente aqui O nosso paciente lá O Anderson A mandíbula dele Toda travada Nós colocamos Colocamos o arco Expandimos Olha como liberou tudo Fica até melhor Na estética Libera tudo Tem pessoas também Doutor Que quando abrem a mandíbula Eu sou uma delas Faz barulho É um barulho estranho Isso é por quê? Isso é o deslocamento Do disco articular A gente tem um vídeo Mostrando isso Exatamente Vamos rodar o vídeo Então É um vídeo mostrando Exatamente Isso e bem mostrado Olha só Aí nós estamos vendo Aí é o normal Nós estamos vendo O normal Quando a pessoa abre a boca Aquele disco no meio Que é chamado menisco Ele acompanha Desloca Acompanha Daí agora vai aparecer A mesma situação Mas mostrando Mas falando Descrevendo a situação E isso é quando a pessoa Está abrindo a boca É dentro Então o que está acontecendo É o pessoal está vendo É só o fato de abrir a boca Isso é mastigação também Isso exatamente É mastigação Aí isso é uma mastigação Esse é o normal Que ali o disco articular Aquela parte ali Porque entre os dois ossos Existe o menisco Que se chama Que é aquela camada ali Aquela cápsula Certo Para amortecer Para não ficar osso com osso Aham Né Agora Em seguida Vai aparecer o problema Aí quando abre a boca O disco escapa E quando ele volta O disco escapa Quer ver? Ah Agora Essa situação aí Quando vai abrir O disco desloca E faz o barulho Ah Faz o clock Clock Né Olha lá Está vendo? Então isso está acontecendo Por exemplo Com pessoas que fazem barulho Como a Susan Exatamente Como a Susan Como eu Com o nosso amigo câmera Com o nosso tegrafista Demian Uma galera tem isso Quase Isso é a grande maioria das pessoas Eu não estava isso Quando eu era menor Meu Deus Qualquer coisinha Abria a boca Fazia o barulho Hoje em dia Eu já me acostumei É exatamente Só que às vezes Isso pode dar dor de cabeça? Pode dar Pela compressão É pela compressão Daquele nervo Que eu expliquei Que eu mostrei anteriormente Aquele nervo Que vem aqui Para o ouvido E que muitas vezes Confunde com dor De ouvido Confunde com otite Até em crianças Às vezes pode ocorrer Mas aí como mudar isso Isso aí nós temos que Reeducar aquela articulação Fazer Utilizar Corrigir a oclusão Para que essa mandíbula Tenha uma movimentação melhor E reeducar aquela articulação Além de aliviar a dor Evidente No caso da pessoa Que está sentindo muita dor Eu gostaria de dizer Que ela pode utilizar Analgésico Anti-inflamatório Vitamina C Com complexo B Para evitar o edema Articular E também aumentar O limiar de dor Tem todo esse tratamento Específico Para essa situação Mas basicamente Ali o disco desloca Então a gente tem que Corrigir essa oclusão Isso é porque a oclusão Não está bem correta Isso já vem desde a infância Vamos dizer Então o problema Vem, vai se agravando Chega um ponto Que fica nesse Cloque, cloque Quando abre Quando fecha a boca E pode acarretar dores Enfim, gente Nada melhor do que Avaliar o problema Saber o que é Se realmente a sua dor Está vindo exatamente disso Que pode muitas vezes ser Tem muita gente que procura Vai em tudo quanto é médico E não acha a causa Está aí A causa pode ser essa aí Às vezes vai ao otorrino O otorrino Percebendo a situação Encaminha para o ortodontista E é isso que ocorre lá Que muitos pacientes Vêm vindo de De otorrino Claro, com certeza Gente, vou passar então O contato do doutor César Andraus Da clínica Ortofaz Que fica na rua Rodolfo Fraigan 15 Bem no centro aqui Da nossa cidade de Blumenau O telefone é o 3037-1977 3037-1977 Sempre muito legal Eu só queria dar um Aqui para os nossos amigos aí Quiserem acessar a nossa página Conhecer a nossa clínica Então é www.ortofaz.com.br Ortofaz Com Z Com Z no final Aí acessam Vão conhecer os profissionais Vão conhecer a clínica Os nossos trabalhos E tudo isso aí Estamos lá à disposição E parabéns Porque essa semana foi dia do dentista Pois é Muito obrigado Obrigada pela participação